E aí galera, beleza? Eu sou o Murelo. E eu sou a Letícia. E nós somos do canal... Perambular. Perambular. Quanto tempo sem fazer essa abertura, né? Sem fazer essa abertura e quanto tempo sem perambular. Exatamente. A gente tá andando toda hora. Estamos trazendo aqui pra vocês uma novidade, hein? É novidade. Saiu agora, né? Saiu hoje, eu acho. Não, não foi não. Não foi não? Não. São os novos hambúrgueres do Outback. Eu nunca comi hambúrguer do Outback. Aí é que tá. Nós nunca comemos hambúrguer do Outback. Nós já vamos iniciar com um hambúrguer novo. Um hambúrguer novo. Então, sem mais delongas, vamos logo, porque eu tenho certeza que vai ser um vídeo espetacular. Bom, antes de mais nada, já curte esse vídeo, comenta, compartilha pros seus amigos, se inscreve no nosso canal, que a gente já tava tendo mil inscritos. Mil inscritos. Meu Deus. Finalmente. Tá demorando, meu. Tá demorando. Mas é porque a gente não é lá com aquelas coisas, né? Não? Não. Pois eu achava tão legalzinho. E fica nesse vídeo, porque vai ter hambúrguer vegetariano. Pequeno detalhinho. São dois hambúrgueres, e um deles é vegetariano. Com hambúrguer de brócolis. Brócolis. Eu nunca vi hambúrguer de brócolis. Nunca. Era sempre de arroz negro, que a gente já comeu. Grão de bico, de feijão, que eu já vi. Cogumelo, né? Do BK, né? De cogumelo. Cogumelo é chimége, né? Chimége. Gente, nós pedimos delivery, por quê? Acaba sendo mais fácil, meu. Às vezes você, sei lá, tem preguiça de ir até o restaurante, ou então sabe que vai gastar mais lá. Então a gente optou por pedir o delivery somente os dois hambúrgueres. Pra falar a verdade... Eu optei. O Murilo optou, mas é porque a gente não tem tempo de ir no Outback em dias que não sejam lotados. Então a gente trabalha durante a semana e de noite, vocês sabem que o Outback é lotado. Final de semana, pior ainda. Então, nada como o sossego do nosso lar. Um pãozinho, né, meu? Mandaram o pão? Outbacks. Eu nem pedi. Eu ia pedir e falei, ah, não vou pedir não, né? Aí mandaram. Que leão do mandaram dois. Certo, então como a gente havia falado, são dois hambúrgueres. Os dois hambúrgueres, eles acompanham batata chips e um molho de queijos derretido. Esses dois hambúrgueres é em parceria com a CCXP. Pra quem não sabe, é a Comic Con Experience. É encontro de fãs pra... Ações de videogame, quadrinhos, séries, filmes. O pessoal geek, né? O pessoal mais geek. Às vezes nem tão geek assim, né? Vem tão geek, né? Eu nunca fui. Eu também nunca fui. Mas eu tenho vontade de ir. Nossa, o cheiro tá gostoso, hein, meu? Tá muito bom. Gente, batata chips. Nossa. Bom, o molho, como eu falei, queijos derretidos. Nossa. Gostoso, viu? Cagada atrás de cagada. Bom, gente, esse aqui é o WEG. Olha a carinha dele. Nossa. Então, ele é o hambúrguer vegetariano feito de brócolis, couve-flor e queijo gorgonzola. Coberto por queijo tipo emmental e molho cheddar, com smoked mayo, alface, picles e, pra finalizar, cebola caramelizada em pão tipo bioche. Deixa eu colocar aqui, porque eu sei que eu vou fazer... A carinha é boa mesmo, hein, mano? Tá? Olha o tamanho do hambúrguer. Gente, muito bom. Muito bom mesmo. Simplesmente peçam. Tem picles? Tem. Meu, olha o gosto desse hambúrguer espetacular, meu. E olha que você não gosta dessas coisas vegetarianas, Murilo, não gosta. Não sei aonde. É que geralmente não tem gosto, cara. Um hambúrguer bom é o do BK. Aquele hambúrguer é gostoso. Esse aqui, eu gosto de brócolis. A gente é acostumado a comer pizza de brócolis, então, meu, tá o sabor de brócolis, tipo, muito forte. Só péssimo. Nossa, devia ficar no cardápio isso aqui. Nossa. Meu, muito bom. Eu tô impressionada com o Murilo. Eu não gosto de couve-flor, mas confesso que eu não senti gosto nenhum ali de couve-flor. É mais o gosto do picles e do hambúrguer de brócolis mesmo. Cara, tá muito bom, muito bom. Com queijo, então, fica tudo bem molhado assim. A gente não gosta de gorgonzola também, né? Mas quase não dá pra sentir o gorgonzola. Não tá forte. Até porque tem cheddar junto. Tem mais gosto de cheddar do que o de gorgonzola. Gente, muito bom. Muito bom. Caramba, me surpreendi, meu. Eu acho que é um dos melhores hambúrgueres que eu comi nos últimos tempos. Nossa, esse aqui tá com uma cara linda. Olha. Grandão também, hein, meu? Bom, aquele lá era o Super Veg e esse agora é o Epic. É 200 gramas de carne coberto por queijo e menta ou emúlio cheddar. Plus de bacon crocante, smoked mayo e pra finalizar, cebola caramelizada. Olha, tá com uma cara boa. E eu já posso começar também, já que tá começando por mim, né? Vai, vai, vai. Vou te falar, viu? Esse aqui eu não senti muito o gosto do bacon. Ele é gostoso. Mas eu acho que o outro é bem mais gostoso. O de brócolis. Viu? O Murilo concorda. Ele nem falou nada. O vegetariano é mais gostoso, viu? Bem mais gostoso. Bem mais gostoso. Bem mais surpreendente. Também achei. Esse aqui é gostoso também, mas é muito tradicional, assim, sabe? Aquele hambúrguer. Ele não tem um diferencial, assim, de outros lugares, sabe? Claro, tudo com qualidade. É bom, é gostoso, não é ruim. Mas eu já comi hambúrgueres bem melhores do que esse aqui. É, e quanto que eles foram? O WEG foi R$44,90 e esse aqui foi R$49,90. E o R$44,90 é mais gostoso. Não é pra nada, não. O WEG é bem mais gostoso, cara. O gosto, assim, da... Se sobressai muito mais. Muito, muito mais. Isso aqui é gostoso, mas é como eu falei. Tem hambúrgueres bem melhores por aí que a gente já experimentou. Mais baratos até, que são bem mais gostosos do que esse aqui. Concordo. Mil vezes o WEG. Disparado, gente. Disparado. Disparado. Sem dúvidas. É por isso que, meu, quando a gente faz vídeo de hambúrguer, se tem WEG, a gente pede. Porque algumas vezes chega a ser mais gostoso do que o hambúrguer, tipo, sei lá, o que mais vende na casa, alguma coisa assim. Então, se você tem costume de hambúrgueria e nunca experimentou, meu, para com, tipo, esse, sei lá, esse bloqueio de porque é vegetariano, vai ser ruim, não sei o quê. Porque, na maioria das vezes, é bom, sim. É. E esse do Outback aqui... Tá melhor do que o de carne. Tá bem melhor e foi um dos melhores hambúrgueres que eu já comi nos últimos tempos. Eu também. Pior que eu também. É muito bom, meu. Muito bom mesmo, gente. Surpreendente. Parabéns, Outback. Pelo amor de Deus, mantenha esse hambúrguer no cardápio. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Rápido, objetivo aqui, com o intuito de mostrar para vocês aí as novidades, certo? É isso, a gente já elogiou tudo. Não precisa nem falar qual que é o seu preferido, né? Não, nem precisa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Eu também. Adorei. Não esquece de se inscrever no nosso canal, não esquece de curtir o nosso vídeo, de comentar e seguir a gente lá no Instagram. Exatamente. Segue a gente lá no Instagram. A gente vai estar viajando agora, final do ano, para a Foz do Iguaçu. A gente vai fazer uma série de vídeos lá. Então, se inscreve no canal para você não perder nada. E já segue a gente lá no Instagram, que a gente vai fazer várias stories, igual blogueirinhos. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu para quem ficou até aqui. Tchau. Tchau. O blogueira não faz isso. Não. E nem blogueira.